O coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, do qual me criado me veste, do coração para sonhar, quem quer crescer me abater, ansioso por entender, as coisas que tu disseste, desde o que eu venho te dar, desde o que eu ponho no altar, como assim o que é teu, meu coração não é meu, desde o que eu venho te dar, desde o que eu ponho no tesouro. Amém. 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 O que é que eu te tirei? Onde é que estás a procurar? Se alguém maior, se eu me criei? Me criei. O Major Especialista em Aviões, Vicente de Paulo Vital, apresenta a tropa e pede permissão para dar início à solidariedade militar. Viver o cuidado da solidariedade. Um, dois, dois, dois... Boa! Boa! Trante a bandeira nacional, apresentar... Over! Incorporando minha força aérea brasileira, prometo cumprir ignoradamente as ordens das autoridades a quem tiver subordinado, respeitar os superandos de hierarquia, tratar a contenção dos irmãos de arma, ter com bondade dos ordenados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da paz, cuja ordem, integridade e instituições, defenderei com sacrifício da própria vida. Dove a terra, mais que a vida, seus visões lindos campos têm nações, nosso corpo tem mais vida, nossa vida no teu cheiro mais amor. Ó pátria amada e compagrada, salve, salve, que a vida de amor eterno seja símbolo, como o lábaro que as metas desvelado, e que diga o rei de ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a vida da justiça clava forte, creia-se o filho teu não pode aludar, quem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre o Brasil e o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol é só no ente, pátria amada e compagrada. Aplausos 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 Guilfamente Aplausos 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 O senhor comandante da base A de campo grande, coronel aviador Robson Ferreira Igreja, fará a entrega do diploma. Obrigado. 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 Não são somente um ciclo de hierarquia, mas uma lembrança do suor e determinação que tiveram na busca de um ideal. Vamos! Obrigado. 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 Grupamento, descansar! Encerrando essa solenidade militar, o primeiro-tenente de infantaria, Ivan Gilson de Lirio Soares, comandante do grupamento da segunda turma do curso de especialização de soldados de 1997, apresentar-se-á ao senhor coronel aviador Robson Ferreira Igreja, comandante da base de Cabo Grande, e solicitará autorização para proceder por fora de forma do grupamento. Grupamento, descansar! Primeiro-tenente de infantaria, Ivan Gilson de Lirio Soares, comandante do grupamento de presidência informando, solicito sua permissão para proceder o último fora de forma do grupamento. Autorizado, Diniz, e meus parabéns por mais essa missão cumprida. Obrigado. Por acento. Grupamento informando, fora de forma! Aê! Aê! No foro, na sombra, surgem os guerreiros, filhos da guerra, homens do saber, bravura, rapazza, coragem e feriu, estamos sempre prontos sem defesa do Brasil. Paz, viva Brasil! Aê! 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 Obrigado.